Ela sabe que eu sei, compositor de Amazinho Moral Ela sabe que eu sei, isso até já imaginei Vi o seu status e chorei Agora o coração é ex, somos ex Que gostosa ela é, que gostoso foi Ela me amou, mas fiquei com fama de boi Ela me amou, mas fiquei com fama de boi Que gostosa ela é, que gostoso foi Ela me amou, mas fiquei com fama de boi Ela me amou, mas fiquei com fama de boi Amém.